O momento é da união, eleição se aproxima a todos, eu desejo uma boa tarde. Eu sou um fiel amigo de Guilherme Uchoa, de quem fui colega de escola do Ginásio Municipal de Garaçu desde o ano de 1959. Conheço a família há bastante tempo, uma família digna, honrada, fiel aos outros amigos, sempre defendendo o interesse dos amigos. Guilherme, meu amigo, se foi, mas deixou o filho tão digno, honrado e fiel quanto ele, sempre disposto a ir a fazer amizades, uma pessoa simples, honrada, uma pessoa humilde, que sempre cuidou, nunca faltou para nenhum amigo a todos aqueles que o procuraram. Então, quando eu digo que o momento é de união, é porque devemos, todos de Garaçu, Abreu Lima, Itapsuma e Itamaracá, devemos nos unir em torno da campanha, a eleição de deputado estadual de nosso amigo Guilherme Uchoa, João, filho do grande amigo meu, a pessoa honrada, filho digno de Garaçu, que tanto nos defendeu e está aí disposto e com projetos interessantes para defender na Assembleia Legislativa o interesse desse povo da região metropolitana norte. E eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que com aquele velho ditado, unido venceremos, a união faz a força, então nos unamos em torno dessa candidatura tão digna, tão boa, para não nos deixar faltar um representante nosso na Assembleia Legislativa e Estadual. É isso aí. Obrigado. É isso aí.